O ponto básico, o argumento básico por detrás da proposta do Clastres é a ideia de tirar o Ocidente como a referência central para classificar as demais sociedades. Essa é uma tendência das ciências sociais, elas se constituem no Ocidente e elas se arrogam no direito de explicar a outras sociedades a partir do seu ponto de vista. E, em parceria com outros pensadores, nem todos antropólogos, na década de 60 do século XX começou uma forte tendência a se repensar essa orientação do ponto de vista de se fazer uma ciência realmente geral. Ou seja, que ela não fosse desenhada a partir de uma perspectiva em particular e, do ponto de vista desta perspectiva, classificar as demais formas de vida ou formas de existência humana, se vocês quiserem usar uma outra expressão. Então, isso está no eixo da discussão. Como eu já adiantei, é a transposição da ideia da relatividade geral para o domínio das ciências humanas. Esse é, em grande medida, o projeto. O projeto, no certo sentido, então, de tirar o Ocidente do centro. Quando você chama a sociedade de primitiva, primeiro, você assume que você é o moderno. Segundo, ela vai sendo definida e desenhada do ponto de vista da falco. Falta mercados, falta Estado e, de certo modo, falta o poder. É precisamente esse ponto que o classes busca querer transformar significativamente. E o curioso é o seguinte, ele não está negando a diferença entre o que se presume ser uma sociedade moderna e o que se presume ser uma sociedade primitiva. Ele preserva essa diferença. Só que ele altera o seu eixo e isso faz com que essa operação funcione de outro modo. O que ele vai insistir, então, é olha, nós vamos mudar o eixo. Vamos pensar em sociedades de poder coercitivo e, portanto, representativo, onde o Estado ou o tirano representa, em algum grau, os sujeitos do poder. Você transfere para o Estado ou para o monarca o papel de conduzi-lo por sociedades onde não há essa representação e existe poder, mas esse poder não é coercitivo.